É um golpe mano, é o CR7 da musica, da artista Tu viste o vídeo do Ronaldo com o filho ou não? Tu viste o vídeo do Ronaldo com o filho hoje? O filho do Ronaldo? Tu viste o vídeo do Ronaldo com o filho Ai ai fi tipo o gajo anda para a camera Fullbox 200 Eu vou dizer só para ir cumprimentá-lo E ele nem foi Eita Melhor skin mesmo de outra yard é Não, é que a human que é dele Não, é que a human eu ganho tipo 100% Que a human é dele Ah imagina que é uma final se quer chegar por isso Ya, estás uma final, fora Olha, vamos dar muito Aquece, aquece Aquece Olha que o teu pai quer ir dormir Sou madrubi se ganhás o meu Vira-te lá de costas Vira-te lá de costas Vira-te lá de costas Olha lá qual Não, não, não Não, não, não Não, tens de virar do avesso não? Tens Tens Oh meu deus Olha ai, Sandrinho Vai lá de costas Vira-te lá de costas Vai lá de costas Vai lá de costas Vira-te lá de costas Mas olha lá do chico também Está sempre ao contrário Wings Foi a tua mão Triqui-triqui Ó vamos ver Sandrinho antes que eu te saia aí o turnê Olha, let's go Eu já sei que tu andas aí a treinar aí sozinho Quando estás aí em Lago sozinho Estás a ficar pro Vira lá O que eu preciso menos fazer agora é outra aqui a triqui Bora Bora anda Não vá as caixas O som bote na showman Espera aí Vamos avançar aqui as duas camas As duas camas À loja dos 300 Um, dois, três Triqui-triqui Dare Triqui-triqui Dare Eu vou atender aqui rapazes Sérgio vou fazer outra brincadeira Olha, está maluco sério As coisas são como são E a melhor coisa E o orgulho que eu tenho que ter É, olha Sandro Tem lá calma contigo, espera lá Sandrinho Pode esperar um bocadinho filho Pai Sandro deste Deste um pum Pai Sandro 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 deste um pum Mano Sim, não tens material Aaaaaah Cabrão, bem jogado Olha a pena que ficou co-de-pidas aí Ah, então ele joga muito O que é que eu fui levar? O que é que eu fui levar? O homem está forte! O homem está forte! Sandro jump! Sandro Jumbo Temos um medalhão, tá fixe Qual é o teu medalhão mesmo? Esse é o meu gené Ah, esse é o meu gené Também é um dos piores Confira a capa do que é sempre Ai! Ai! Fora em mim! Fora em mim! Te ajudou Vem pra trás, vem pra trás Meu Deus Vinte e dois Eu dei vinte e dois em um, tá? Tá subindo high contigo Deixa pro Manoel Que susto 200 200 Afan! Oi, oi! Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi No menino, meu menino Meu menino Nenão! Eu tenho aqui o meu pai que já faleceu há 15 anos. Tenho aqui um anjinho que está lá a guardá-lo, né? E guarda aqui a nossa família toda, como é lógico. E depois tenho aqui a mais importante, né? Tirando a do meu pai, que é o meu protetor, tenho aqui a mais importante que é a Nossa Senhora de Fátima aqui deste lado. Pá, pois também tenho aqui uma frase que faz todo o sentido para mim, que é Just For Today. Só por hoje, só por hoje nós podemos ser tudo aquilo que a gente quer. Portanto, boa sexta-feira a todos. E bora, bora, upa para cima deles! Podes me deixar falar um bocado? Ah, podes, podes. Vou ajudar. Outro aqui também. Onde vi da outra? 720. Nossa, não rouba o meu sopa. Vou jogar, vou jogar. Vai, vai. Jorra, jorra. Nossa, vou jogar. Jorra, saudrão. Que é isso? Não estou a dormir. Estou a dormir no PC. 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 Podes repetir. Não ouvi? Não ouvi. Como é que tu vieste parar aqui à Twitch do Sandrine? Tipo, antes de ele começar a fazer lives. Ele provavelmente seguia no tiktok, pesquisou-me no tweet Veio a primeira coisa que aparecia Eu não posso ir daqui! É o mesmo Posso ir daqui! Calma, ai que aparecia Porra! Posso ir para o ratão? Ah... A gordura Vou tomar a barriga Meu Deus Está descido? Bem julgado Estás vendo o pássaro? Grande everstop bro Oh mano, sonhaste uma calça toda, velho Não vou rir, idiada Está bem o triqui-triqui? Estás tronto Não, tão T tronto Pará filho, anima-te Tama томa,besse Um, dois, trends Tra rebuilt,a maior Pá, agora é só o triqui-triqui ali para Aetylo Bora, um, dois, três Triqui-triqui, dale Triqui-triqui, dale Triqui-triqui, dale Ou Aetylo não só para ti mas para toda agente E aí o que você encontra ele e aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vos amo vocês Gente brasileira o pai Sandro vos ama demais um grande salve para tu e para E aí E aí E aí E aí Muito obrigado Bora, bora, opa para cima deles! E agora aí, agora aí para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, tomem, tomem! Há barulho, há barulho! Chamei o Sandrinho! Há barulho, há barulho! Chamei o Sandrinho! E agora dou-vos também com esta. Como é que é? Como é que é? Eu sou do Monte da Caparica! Bora, bora! Desculpa, filho! Desculpa, que o pai agora exaltou-se! Nem exaltou-se, entusiasmou-se! Essa imensa desculpa, não foi-te! Tá, agora é só ganhar uma, tá? Uhum! Olha, bicho, Adman! Amassou! Nossa! Olha o seu nível! E olha o meu! É muito grande! W, 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 W! Nossa, cara, tava caindo pinga no meu boxer, velho! Você não acredita? Tava muito nervoso, velho! Nossa! Mano, eu perdi por causa que eu trole! Trova mesmo! Imagina-se! 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 E a... Não, eu tava... Não, eu tava... É Jesus! Não! Então... Não! Olha aqui! Eu sou! Dumont! Tata! Caparica! Tata! O Sandrinho, o melhor da vida! Eu sou! Dumont! Tata! 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 Tata!